Deixa eu falar da Drogal, gente, rede de farmácias Drogal, Black Drogal pra você aproveitar. Vou falar do protetor solar, protetor solar facial de R$ 101,19 por apenas R$ 75,89 cada. Ofertas válidas até o dia 1º, viu gente? Fraldas Pampers, leve dois pacotes, pague apenas R$ 102,29, excelente valor, excelente valor. Shampoo Johnson 400ml de R$ 28,89 por R$ 17,35, eu quero, eu quero, eu quero, válido até dia 1º do 12, tem lenços umedecidos também, excelente pro rosto, pro corpo, R$ 192 unidades e R$ 34,69 por R$ 26,89, gostou? Tem muito mais promoção, corra, válidas até dia 1º, hein? Promoção da Black, Black Drogal, somente aqui no programa Piracicaba, agora você vê essas ofertas. Telefone 34013000, Drogal, cuidando de você e da sua família.